Se você busca por uma experiência incrível para o seu carro, encontrou o pneu certo. Pirelli Powered, mais segurança e eficiência para o seu dia a dia. Sua construção foi desenvolvida para reduzir a distância durante as frenagens, principalmente no piso molhado. Aliado ao desenho diferenciado da banda de rodagem, essa vantagem melhora a aderência, oferecendo mais segurança nos dias de chuva. O Powered foi desenvolvido com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade para proporcionar melhor precisão em curvas e mudanças de direção. Além disso, a baixa resistência e o rolamento aumenta a durabilidade e a economia de combustível. Pirelli Powered, a escolha eficiente para o seu veículo.